Fala pessoal do Mecânico Online, continuamos na Automec 2023, no giro que a gente está fazendo, chegando aqui no stand da Mali. Eu vou conversar com o Evandro, por isso que aqui no Mecânico Online a gente... O Evandro já está com a gente. Evandro, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo. Vamos conhecer as novidades de vocês, o stand de vocês aqui, principalmente já falando em veículo elétrico, né? Sensação aqui da Automec 2023. Legal. A Mali, uma das estratégias da empresa é ser solução para o futuro da mobilidade. E nós sabemos que o carro elétrico é uma realidade, principalmente na Europa, e uma hora vai chegar também na América do Sul. Essa é uma novidade, que é o Charge Big da Mali. É um equipamento de recarga de carros elétricos. A novidade é que a Mali é a única empresa que tem um sistema de gestão de 36 pontos de recarga. Esse daqui é o Charge Big 6, que são 6 pontos de recarga. E também nós temos o Charge Big 1, que é para 1 ponto de recarga. Então, já é vendido na Europa, em Stuttgart nós já temos comercialização e nós estamos trazendo essa novidade para o Brasil. Vai ser vendido aqui no Brasil também, oferecido para o cliente ou com alguma marca? Na verdade, é para o cliente. Hoje é muito comum as construtoras estarem procurando para os novos empreendimentos, né? Então, nós já estamos em negociação com algumas construtoras para a instalação em novos prédios que estejam sendo construídos. Qual é a potência deles? Tem que consultar a nossa equipe técnica, a gente pode passar mais detalhes a respeito. Tá bom. E aqui são dois equipamentos, dois, na verdade, componentes que equipam os veículos elétricos. Esse equipamento, ele faz a interface entre a bateria e o motor elétrico. E esse equipamento, ele faz a transformação da energia alternada, da recuperação da energia do freio, para a energia contínua. Então, os carros que possuem a recuperação de energia do freio, que transformam a energia elétrica, ele está presente nesse equipamento. Perfeito. Mas eu estou vendo que o combustível ainda está reinando por aqui, o automobilismo, literalmente, aqui aparecendo no instante de vocês. O pessoal está curtindo muito aí. O que é que tem mais que a gente pode estar mostrando, aproveitar esse giro, né? Uma das inovações, a Mali, aqui na região, com a questão do combustível limpo, ele é uma realidade. Então, vai continuar existindo ainda muito com toda a combustão da região. Esse é um patrocínio do Rafael Sussu, que a Mali é um dos patrocinadores da empresa. E aqui nós temos a linha de equipamento, que é a linha Service Solution. Vamos passar aqui, também, perto de mim, eu vou mostrar o instante de vocês ali. E a gente aproveita para passar para o lugar mais difícil. A linha Service Solution é produzida na Itália, em Parma, é uma empresa da Mali, com tecnologia europeia, que nós estamos comercializando no Brasil. Essa é a máquina de troca de óleo de câmbio automático. Ela é uma máquina que tem dois motores, duas bombas, para fazer um serviço de forma mais rápida, flush, de limpeza. Troca de óleo de câmbio automático. O pessoal sempre pergunta se é para trocar o óleo de câmbio automático, hein? Com certeza, sim. E uma novidade também para agregar valor das oficinas é o equipamento de ozônio, que faz a higienização, ele tira todo o odor dentro do carro, de cigarro, o ovo, né? E nós temos as recicladoras também de ar-condicionado, que a manutenção do sistema de ar-condicionado é necessário. Nós temos um equipamento que faz a troca do gás e essa reciclagem. Então também são três modelos que nós temos no Brasil. A 310, que é a máquina de entrada, e as outras máquinas que são as mais completas, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho ali de mecânico online e aproveitar que a gente tem um minutinho por aqui ainda para falar dessas inovações de vocês, com o aspecto mecânico online, literalmente. Aqui, na verdade, nós temos a parte tradicional da Mali Metal Lab, que são componentes de motor para veículos, motos, né? Nós temos também a parte de filtro, que nós temos a fábrica em Mojiguassu. E ano passado a Mali começou a produção de filtro de óleo aqui na região. Hoje nós estamos lançando para o mercado a linha de bateria automotiva, que está sendo lançada nesse momento para a Argentina. A linha de alternador de motor de partida, que é uma aquisição da empresa, e também a linha de ar-condicionado. A Mali é a única empresa que produz um ar-condicionado variável na região da América do Sul. Eu estou vendo também que o mercado está produzindo energia por ali, né? Sim, ali é a bicicleta. A Mali é uma startup da empresa. É um sistema de motor elétrico, que a Mali fornece, é um sistema premium. O grande diferencial é o peso desse motor. Ele é direto na roda traseira. É produzido na nossa fábrica da Eslovena e comercializado pela unidade da Espoia. Aqui é uma interação para ver quem atinge primeiro, que é dar mais rápido, né? E leva energia. Muito bom, hein? E ao lado, aqui, completando, nós temos como novidade para o mecânico, o scanner. Hoje, esse scanner da Mali, produzido na Itália, é a maior aplicação e cobertura para veículos europeus. E o ADAS, que é o sistema de calibração do sistema ADAS do veículo. É uma inovação da Mali, que ela possui todos os targets integrados nessa TV. E o nosso papel, aqui a nossa parede também, que é a parede de nossa térmica. A Mali, ela fez aquisição, alguns anos atrás, da BEC, é uma líder no segmento de arrefecimento, com radiadores, intercooler, condensador. Aqui nós temos uma novidade também na Automec, que é o lançamento da linha do fluido de arrefecimento. Ele vem complementar o portfólio do segmento térmico, que nós já comercializamos nos radiadores, para tanto para o segmento pesado. Hoje, para você ter uma ideia da importância, 75 de todo veículo pesado, produzido na América do Sul, é equipado com produto feito pela Mali, na nossa unidade em Arujá, aqui próximo a São Paulo. Perfeito. Eu vou agradecendo ao Evandro. A gente deu um giro, literalmente, aqui, Evandro, de todo o stand, fazendo o pessoal aqui no Mecânico Online, Automec 2023, do stand da Mali. Obrigado, hein? Agradecemos a vocês aí pela oportunidade. Boa feira para todos. O stand está aberto para receber todos os reparadores aqui no nosso stand. Venham conhecer as novidades. Um abraço. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente continua aqui no canal de vídeos do Mecânico Online. Tchau, tchau.